Amor é uma arte, é uma construção, é um exercício, é uma disciplina de construção de um lar, de uma unidade. Vamos unir os nossos corações, formarmos um só coração, uma só alma e participarmos juntos desta cerimônia de casamento em que fomos lembrados e convidados por Rodolfo e Ana Luíza. Rodolfo, Ana Luíza, graças a Deus. Chegou o momento, a hora, se bem que desde quando eu lembro, há 12 anos atrás, quando eu cheguei em Nova Lima, vocês ainda namoravam, não era? Mas agora é o momento de vocês marcarem o início desta vida a dois. Ana Luíza, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu queria agradecer por tudo que eu sou. Até hoje, é por causa da minha família, gente. Então eu agradeço meu pai e minha mãe por tudo. Meu pai foi maravilhoso, minha mãe também na minha vida. Tudo que eu tenho, cara, eles estão comigo, eles estão me ajudando. Só tenho a agradecer. Obrigado. Bom, pai e mãe, eu não tenho nem palavras para dizer o que vocês representam na minha vida. Assim, tudo que eu sou, hoje com certeza eu devo a vocês tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi. Meu pai é um pai maravilhoso, sempre, assim, presente. Ele sempre abriu mão dos próprios sonhos dele para realizar o meu. Minha mãe também é uma mãe maravilhosa, guerreira. Ela nunca me deu esforço para me ajudar em tudo, qualquer situação. Então eu amo eles demais e eles são tudo para mim. Só a certeza. Só a certeza. Eu só quero ser seu futuro. Eu nunca posso olhar para mim. Você sabe que eu quero ser seu futuro. O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Tranquilo, oh, tranquilo, que assim seja além, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, 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 quem foi, quem fica ficou, quem foi, vai, vai, vai. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica, quem fica, vai, 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 vai. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo. Que assim seja além, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você cai, quem foi? Vai, vai, vai 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 Ó Pai, santificai esses vossos filhos, no vosso imenso amor, na vossa bondade, que essas alianças recordem, Ana e Rodolfo, a sua promessa. Days have all faded, and there's no more waiting for this right now You're here, here in mine, in all my life This is the best part, I dreamed of this moment with you You have my whole heart Now till forever, it's true This is the best part You are the best part You are the best part You are the best part